Oi gente, meu nome é Arita, vocês estão dobradinha literária e hoje eu vou estar falando de um livro especial, coloquei esses efeitos aqui, algo sobrenatural. Eu fiquei encantada com ele. Morra por mim, da Amy Plum, uma parceria muito legal com a editora Farol, que eu recebi, da minha fofa amiga Maria Helena, beijo pra você, obrigado por estar aí junto comigo nessa parceria com o pessoal da Farol, tá? Então, Morra por mim, livro da Amy Plum. Vamos ver a vinheta? Então, gente, como eu disse pra vocês, numa parceria com a editora Farol, eu vou estar falando com vocês do Morra por mim, da Amy Plum. Esse livro é o primeiro de uma trilogia, a gente chama de Revenance, acho que é isso, assim que se pronuncia, tá? Muito fofo, muito legal, ele tem uma jacket muito show de bola, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Cheia de detalhes, tá? Aqui, deixa eu aproximar pra vocês verem. A capa é toda trabalhada. E esse livro, ele representa bem o que tem acontecido aí nessa coisa dos livros pra jovens leitores, livros teens. A Amy Plum fez um trabalho de pesquisa bem legal, bem interessante, não posso descartar isso, ela trouxe elementos interessantíssimos pro livro. Primeiro cenário, nada mais, nada menos que Paris. Super romântico, super na moda, os sonhos de qualquer mulher, assim, se pedindo em casamento em Paris, né? E é um romance, assim, bem redondinho, sabe aquela história? A mocinha que começa frágil, que vai amadurecendo em toda a história, nessa trilogia, que encontra aquele cara bonitão, sensual, moreno, com aquele cenário maravilhoso em Paris, né? A história é narrada pela Kate, ela perde os pais num acidente de carro, e ela e a irmã, só sobram as duas, vão pra casa dos avós em Paris. Que moram mais ali no centrinho, então elas têm tudo na mão. E a Kate é aquela menininha frágil, sensível, que ainda não administrou bem a morte dos pais, que passa horas e horas em depressão, num quarto trancada, se acha feia, horrorosa, a estima dela lá embaixo, apaixonada por artes, apaixonada pelos cafés, pela leitura, ficou um tempão sem ir pra escola, e ficava sempre naquela assim, ah, minha irmã é mais bonita, minha irmã é mais descolada, minha irmã administra de uma forma diferente a morte dos nossos pais e tal. Até que elas resolvem fazer uma caminhada à noite, escondido da vovó, que elas chamam de mama, né? E elas veem uma cena de uma menina pulando numa ponte, e os caras aparecendo do nada pra salvá-las e tal, e chama muito a atenção esse cara moreno, sensual, ó. E aquilo não sai da cabeça dela, e ela fica sempre num café específico, num lugar próximo da casa da avó, e ali ela acaba encontrando, ele passa com um grupo de amigos, ora que tá sozinho, parece que pra onde ela olha, ela encontra o Vincent, tá? Esse livro fala de elementos sobrenaturais, esse livro traz, pra quem gosta daquela velha história, ou um livro de bisome, ou um livro de vampiros, um livro sobre coisas sobrenaturais mesmo, né? Então, a gente tem aí a nossa mocinha apaixonada, nós temos o nosso herói romântico, que é apaixonado, salva a humanidade, tá? Kate e Vincent são os personagens principais aí dessa história. De forma inesperada, eu e minha irmã ficamos órfãs. Tudo virou de ponta cabeça e fomos viver em Paris com nossos avós. Eu sabia que meu coração e minha vida estavam despedaçados, e que eu poderia nunca mais me sentir bem novamente. Foi então que o conheci. Misterioso e atraente, Vincent Delacroix apareceu do nada e me tirou da realidade. Agora eu tinha uma chance de me refazer. Mas há algo diferente nele. Eu senti isso mesmo antes de ver sua foto no obituário. É algo distante de mim, e muito obscuro para eu tentar entender. Vincent não é como os outros humanos. Ele tem um destino terrível, e coloca a sua vida em risco todos os dias. Ele também tem inimigos imortais que estão dispostos a destruí-lo. Enquanto luto para reconstruir minha vida, como poderei colocar em perigo meu coração por uma chance de ser amada? Então, baseado nessa ideia da trilogia, é o primeiro que chegou no Brasil. Ressalto, não é um livro bobinho, de romance, tim, etc. Ela fez um trabalho de pesquisa muito bom. Descreve de uma forma muito romântica. Você se sente em Paris, se sente na Torre Eiffel, se sente naquele café, onde as pessoas sentam para ler, horas e horas e horas, até ela fala aqui em certos cafés, de tanta frequência. Você vê aquele cenário, acho isso muito show de bola. Vocês já assistiram aqueles filmes, por exemplo, o fabuloso Mundo de Amélie Poulain? Praticamente você se sente lá. Você sente aquele cheirinho do café. Você sente, se você fechar os seus olhos, você sente sentado naquela avenida, na Champs-Élysées, na Torre Eiffel. Muito lindo! Então, parabéns para a editora Farol, que trouxe essa trilogia para o Brasil. Não vejo a hora de receber o segundo volume. Maria Helena, não esqueça de mim. Recomendo para vocês, tá? Passa rapidinho. Assim, primeiras páginas, como todo livro mais explicativo, assim, de trilogia, ela desmembra bem os personagens, então parece que você está sem ritmo. Não pensem nisso, sabe? Se encantem. Conheçam mais a Kate. Ela tem características muito doces. Ela tem essa ligação com o Vincent, desse mistério que está aí com esse personagem. Vocês vão descobrir. Muito legal, tá? Então, minha dica para vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!